E aí galera meu do YouTube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo, galera, pois é, estou trazendo aqui novamente mais uma parte do Tomb Raider Anniversary, né? Quase tem um... Um... Como é que fala? Um... Um golpe ali, enfim. Tá, já tem bicho aqui, né? Calma, calma. Calma, pantarinha. Agora é o seguinte, no último vídeo a gente estava aqui Nesse local aqui, depois de passar uns perrengues, né? Mais pra trás E nós temos que fazer um secret prov... Um secret não, fazer um... Um... Um bem bolado aqui, pra conseguir Abrir a porta Aí você vai me per... Aí você vai me perguntar, ah, mas o que tem pra fazer? Eu não faço ideia? Como sempre, né? Eu nunca faço ideia do que eu tenho que fazer Ahn... Enquanto isso, eu vou tirar todas isso daqui Tira... Lara Nossa, tem bicho Sobe, 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 soco, soco Filha da mãe, né? Pantera Desgraçada Vem, Pantera Já era Tá Nada novo sob o sol Vamos aqui Tentar... Resolver os enigmas, né? Tá Aqui a gente tem esse desenho de... Três bolinhas e duas patinhas Vamos ver Será que eu tenho que... É esse desenho que eu tenho que pôr aqui? Hum... M... Não... Tá Não faço ideia do que enigma é esse que eu tenho que fazer Ou seja, vocês já sabem Que aqui eu vou demorar novamente uns 84 anos pra conseguir Tá Aqui tem... Três escravos e o rei, digamos assim Opa Tem um negocinho... Ah, não dá pra pegar Dá pra... Não, tá tudo cheio Aqui Tem um desenho desse bicho aqui Que é um... Um pato, parece Não deve ser pato, mas tá bom Aqui tem o quê? Tá Aqui também tem... Aquele dos escravos, ó Mas eu já vi que tem que colocar... Tá, aqui eu já fui Aqui Tem tipo um flaminguinho, sei lá Nem um flamingo, mas tá bom Vamos ver aqui, no diário da Lara O que que ela fala sobre isso Tá Não me diga Isso aqui eu já sei, minha filha Eu quero saber o que eles significam Tá Ah, eu não tirei isso aqui Vou tirar essa daqui Acho que não vai ter mais bicho, não Porque todos que tinham bicho eu já tirei Dá pra pegar? Não Tá Vamos tentar ver se eu descubro o que que é Tá Cara Eu vou demorar cerca de 84 anos Pra terminar isso aqui Mas tá bom Tem mais um aqui que eu não abri ainda Né? Se eu não entender o enigma Eu vou Virar eles aqui até eu entender Esse aqui é... Opa Tá Também Tá Os ônibus diferentes que eu vi Ah, tem um negócio pra subir ali, ó Ó Ela não tinha visto isso Mas enfim Aqui tem tipo um aquário Tem... Sei lá, uma santa Tem dois negócios aqui Isso aqui o que? Tá Eu não faço ideia o que fazer isso aqui Pera aí Deixa eu... Antes de mais nada Eu vou tentar ver aqui o que que tem aqui em cima Será que é um... Um secret? Que raio que é? Ó Tem um negócio lá, ó Tá vendo? Antes de tentar resolver isso aqui Vamos ver se eu descubro alguma coisa mais... Inteligente e interessante Tá Tá Calma 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 Beleza Ah, tem um negócio ali, né Tá, mas como é que eu... Ah, tá Que dá pra cair Medo de cair E aí, já era Ah, é um ciclo... É uma relíquia aqui Achei que era uma coisa assim Não que não seja interessante Mas achei que era uma coisa mais interessante Com a população do culto A deusa Gata Bast Ou Best Também conhecida como Bastet Ou Bastê No caso, né Nos anos antigos do Egito Os gatos eram frequentemente mumificados E vendidos para peregrinos Como oferendas à deusa Certo Tá, mas... E daí, meu brother? Eu quero fazer o enigma O negócio tá aqui em cima Ó Tá Tá Esse aqui é pra cá Então Tá Tá, mas ficamos aí Tá Deixa eu olhar aqui De novo pra ver A faca Tá, né Que eu sou meio burra Eu não tinha visto Que tinha um negócio aqui Então Esse aqui tá certo Deixa eu ver Esse aqui Se é esse Não Tá Já entendi Já o esqueminha Esse da faquinha Tá certo Deixa eu olhar Aquele de três ali Qual que é Muito bem Tá vendo Quando a gente Procura A gente acha É aquela história Né Ah, solta É Tá É esse, né E o patinho É o que? O patinho É o copinho verde Vamos ver Qual é o copinho verde? Opa É aqui Deixa eu girar o Copinho verde Eu não tinha visto, né Aí Galera Não foi tão difícil assim não Eu só Demorei um pouquinho pra pensar Eu não tinha visto Porque não era possível Por exemplo A gente ter um Um enigro E não conseguir passar Nossa Se eu soubesse Que isso aqui Acabava aqui Eu tinha terminado aqui Pra continuar Tinha terminado No outro vídeo E depois continuar Mas tá bom Então a gente achou Dois artefatos de três E a única relíquia Que a gente achou A gente achou ali Beleza Roupas e relíquias Claro Vamos salvar o progresso aqui Ok Então vamos prosseguir Mais um pouco Já que a gente terminou ali Obelisco de Camun Beleza Já vi que isso aqui Vai dar uma vosta Absurda Mas tá bom Vamos nessa Que musiquinha né Bem boa Tá Isso aqui eu lembro Não sei se isso aqui É do Tomb Raider 2 Ou do 1 mesmo Mas a gente tem que juntar Essas pecinhas aqui Pra encaixar nas chaves Lá embaixo Se eu não me engano Deixa eu ver Olho de Oros Beleza Já fez o checkpointzinho aqui Acho que agora A gente tem que descer Porque aqui não tem Mais nada Pra gente fazer Deixa eu dar uma olhada Se às vezes tem alguma coisa Pra se pendurar aqui Aqui não Não Tá Vamos pular aqui Vamos ver se tem alguma coisa De útil pra cá Isso aqui eu já tenho Ah tem uma escadinha aqui Eu não tinha visto Tá Então aparentemente Acho que a gente tem Que ir aqui ó E ouvir um negócio Passando ali Acho que vocês viram também Mas tá bom Vamos ver se a gente consegue Terminar também Essa fase aqui Vamos tentar Tá 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 Aqui não tem nada Corre Tá ficando cada vez pior Né Pelo jeito Ui Parabéns Parabéns Para mim Já comecei Daquele jeito É Ah tá Vamos Acho que eu tinha que ter feito assim ó Que é mais fácil Pra ela sair correndo Aí ó Agora foi Vai ter bicho aqui não Estranha 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 Se imaginei Tá Agora eu segui Ah aqui ó Nem precisou muito Pra gente Saber o que tem que fazer né Ai meu Deus Como eu adoro Essas coisas Como eu adoro Aqui Tá Tentando ver Hum Isso aqui vai dar ruim Tá Acho que eu vou morrer Eu tenho quase certeza Que eu vou morrer Quer ver É Foi bem mesmo Que eu imaginava Mas Eu morri Não sei porquê Na verdade eu sei né Lógico Mas Eu gostaria de saber Vamos Vamos lá Gostaria de saber Qual é o O segredo desse negócio aqui Que eu não entendi ainda Ó Pra cá não dá pra eu ir Então tem que ser aqui Pra lá também não é É aqui mesmo Ó Aqui não tem como ir Também não tem como ir Aqui Tá Mas tá muito alto Aqui ó Não faz sentido É só porque eu disse Que tava fácil né Ah Pegou Tá bom Tá bom Cai no conto E aqui Eu já tô escutando Coisas que eu não queria Acho que eu tenho que Tá Tá Isso mesmo Tô escutando Barulhinho de flechinha Ih Esse barulhinho Não me agrada Nem um pouco Porque essas flechas Além de ser Acho que são envenenadas E tal E são muito chatas Porque elas ficam Derrubando a gente Bom Pelo menos gravou Tela daqui Então já é alguma coisa né Sobe 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 Ali né Será que não é aqui não Vamos ver Ah não É ali do outro lado Tá Aqui ó Muito bem Opa Corre 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 Aqui né Me diga que sim É Beleza Que deu um Bug ali Mas tá bom Agora Pula Lara Lara Aí Corre Corre Aí Muito bem Finalmente Consegui Fazer o que eu queria Agora Tome um grande Cuidadinho Porque aqui é uma desgraça Ó Ó Ai meu deus Ai Ai Ah tá Aqui eu posso subir Aqui ó Beleza Tomei uma Cortada na perna Ó Aqui não tem coisa Cês tão vendo né Então Eu vou ter que seguir Pra onde tem Que é aqui E aqui ó Se eu não me engano Quase que eu caí Tem bicho Vou pegar aqui Já era Muito bem Não é muito difícil Quando você pega o jeito né Só não vou falar Que tá Muito fácil Toda hora Porque senão Vocês sabem O que acontece Comigo né Quando A gente fala Que tá muito fácil As coisas Tá Já entendi Não Opa Aqui Vou usar um pouco mais Da Da shotgun Que eu tô achando Muita munição E não Tô gastando O que precisa Vamos ver aqui Seguindo o caminho Tá Parabéns Parabéns Ah Foi fácil até Eu que sou burra mesmo Tá Hum Tem o caminho pra cá E pra lá Acho que é aqui né Vou tentar aqui primeiro Porque tem uma alavanca ali Que eu já vi E se eu cair ali O negócio vai Esmoronar Vamos aqui primeiro então Hum É isso mesmo Porque eu tô bem lá em cima Né Mas tá bom Vamos voltar aqui Então Era pra voltar né Mas tá bom Tá Beleza Agora dá pra ir pro outro lado Ahn Dá pra ir pro outro lado Agora tome cuidado aqui ó Tem que ir andando bem rapidinho Quando tem Esses locais assim ó Porque cai Ele desmorona Vamos Aqui ver o que tem Opa Nossa senhora Que agonia E agora Vai 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 Ai Isso aqui tem cara que depois vai Não Se bem que não Ai meu Deus Deixa eu carregar isso aqui Isso aqui não tá com a cara muito boa Ah Imaginei Vem 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 Já era Acabou? Tem um negócio aqui Ah Muito bem Tem que usar mais desse aqui Porque agora não tô achando mais munição do outro Do revólver no caso né Tô achando do Do coisa Tô achando mais Tá Agora tem uma escada E tem um Um concreto Vamos ver Tô bem escuro aqui Bem escuro mesmo Eu tenho Não tenho Não tenho flare Faz falta os flares do Tomb Raider Chronicles né Faz muita falta aliás Isso aqui vai aonde? Pelo amor de Deus Tá Tá Ah Aqui ó Já descobri Tá Será que se eu Cai tudo Vai começar lá de baixo Não quero que eu comece de baixo Encontrei munição de arma nova Vamos ver se eu acho a arma nova né Porque eu nunca acho nada Tá Já vi onde é que eu tenho que ir Que é aqui ó Agora temos um problema Eu tenho que ser Tipo bem rápida Porque se eu ir e voltar A corda vai me pegar A serrinha né Vamos ver Põe pra fora Aí Não demorou tanto não Tô ficando Experiente Tá Mas isso aqui vai pra onde Que eu não tô vendo Ai meu Deus Tá Onde que é que abriu Aqui a porta Vou sair por aqui Pra ver o que que dá né Pra ver o que que a gente Consegue fazer Se já dá pra Se já dá pra pegar A Senhor Ah Parabéns Abre Pula 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 Nossa senhora Vamos 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 Ai meu Deus Aê Muito bem Tá Não era aqui que eu queria ir Será que eu ganho Dar essa volta toda Ó Não era aqui Nossa bem que é ó Não era mas agora é Aqui ó Muito bem Encontro o amuleto de Isis Beleza Então galera Falta dois amuletos Eu vou parar no vídeo por aqui Eu vou encontrar no próximo vídeo Então não se esqueçam de dar seu like Seu favorito Se você não é inscrito no canal Ainda se inscreva Para não perder os próximos vídeos Então aguardo vocês no próximo vídeo É isso aí Falou E fui